Música 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 Osueteu wakuno? Mamasii kifaru vevebeni. Ya. Como tambo itanguno? Como tambo itanguno vio? Nono achau? Nono achau? Amei venda kushiki, sato. O que você quer? Você não é o que você quer? Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. E aí, eu entendi. Demi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu e a viste. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.